Carnaval. Por riqueiro, a gente detectar e flagrar ocorrências policiais com o uso de moeda falsa, que muitas das vezes é passada por pessoas de má índole que estão no carnaval justamente para cometer os ilícitos. E como a gente pode perceber, identificar, porque está ali no meio da folia, né? Pega para um lado, pega para o outro, mas quais são as características básicas, simples, mais fáceis para a gente identificar uma moeda falsa? Bom, primeiramente o que atrapalha a gente nessas ações é que a gente está com o intuito de curtir, a gente esquece esses detalhes. Então, a prática nos diz que o repasse de moeda falsa é aquelas mais bruxas possíveis, aqueles papéis impressos e utilizados de maneira a causar dano à pessoa. Então, o simples tato de você verificar o tato da moeda, do papel moeda em si, os principais controles de segurança, o selo que existe na moeda, no papel moeda, é de suma importância para você detectar essa situação. Mas, lembrando, na prática acontece o uso de maneira muito vulgar, vamos assim dizer, de maneira muito vulgar, não é utilizar um sistema muito complexo em relação à moeda falsa, à produção da moeda falsa. Então, fica muito fácil de se detectar. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa que está com uma má intenção de repassar a moeda, ela dobra, quando você recebe um dinheiro dobrado, você já suspeita essa ação, abra a moeda e verifique. Se por acaso for detectada alguma situação diferenciada no tato da moeda, você já segura a pessoa, não, não recebeu essa moeda, essa moeda é falsa, e se por acaso você insistir e receber, eu vou acionar a polícia militar para tomar as medidas de cabeça. Muito bem. Então, essa foi a nossa primeira dica de hoje, mas tem muitas outras, viu? Fica com a gente, porque tem muita coisa boa até as nove da manhã. E eu vou trazer agora para você o recadinho de Estúdio L. Coloca o nome, meu diretor. Rápido intervalo. Eu quero você participar no nível 999469224. 999469224. Agora são 8 horas e 23 minutos e nós vamos para um rápido intervalo com a imagem de Giparaná, o nosso coração de Rondônia. E agora, rápido, volta aqui com toda manhã. Olha, já está... Pode mostrar ali, Rondezinho? A Fê já está preparando tudo para nos ensinar diquinhas. Pessoal, que é o melhor. E ela está ficando trabalhando no brilho. Eu quero, hein? Eu quero. Pode trazer um brilho desse para mim aqui, hein? Daqui a pouquinho a gente vai te dar dicas para arrasar nesse carnaval. Mas agora eu vou voltar aqui com o capitão para a gente trazer mais informações, mais curiosidades, mais dicas para você ter um carnaval tranquilo e seguro. A gente falou ainda há pouco a respeito do dinheiro, dos acessórios. Isso porque a gente está no lugar com muita gente. É fácil cair do seu bolso. É fácil também, tá? Pensando que ninguém vai lá na intenção de fazer maldade. É fácil engatar em alguma coisa e cair a tua pulseira de ouro que tu tanto gosta. O teu relógio pode soltar o pininho. A própria corrente, né, capitão? Ali você vai abraçar alguém, engata em alguma coisa. Pode cair naturalmente. Naturalmente, isso já é fácil acontecer. E ainda tem as pessoas que vão na maldade, né, e acabam no meio da multidão mais facilmente conseguindo tomar essas coisas, né? Sim, sim. Principalmente devemos atentar quanto à identificação da pessoa. Quando a gente é vítima de uma ocorrência, de um crime, a gente fica, cada vez, desesperado, né? A gente, literalmente, fica nervoso e não conseguimos atentar as principais características da pessoa que está efetuando um crime, né? Então, a simples tatuagem, a simples vestimenta da pessoa já ajuda a polícia militar a identificar quem é que cometeu a perdição. Muito bem. E aí, lembrando que nessa relação dos acessórios, evita, né? Vai com os acessórios mais divertidos, mais coloridos, mais simples, né? Aqueles que você vai ficar com dó, se perder, mas que, enfim, não vai fazer uma grande movimentação econômica aí na sua vida, né? Não vai ser um grande prejuízo econômico. E também o celular. O celular acaba sendo um dos principais alvos nesse período, né? Então, quando for levantar para fazer selfie, segura direitinho. Não faz sozinho, não, né? Segura aqui o teu celular direitinho. Na hora de guardar, tenta guardar dentro do bolso, dentro da roupa. Porque se ficar num bolso aqui com a beiradinha aparecendo, é muito fácil. Ou cair ou me levar, né? Sim, sim. E é importante destacar também outras dicas de seguranças. Não só relativo a quem vai pular o carnaval, mas também aquelas pessoas que costumam viajar, que costumam preferir passar o período carnavalesco em locais mais tranquilos, como o sítio, a chácara. Então, para essas pessoas que têm a intenção em viajar e deixar a cidade nesse período, que deixe a sua evidência, os cuidados do seu vizinho, né? Atente a repassar a chave, uma função de confiança, a poder ligar e desligar a luz todos os dias para evitar que pessoas com segundas intenções possam verificar a possibilidade de não haver ninguém, né? Quando isso sempre senta acesa. Então, são detalhes, assim, que fazem com que a gente possa proteger nosso patrimônio. Muito bem. Então, vamos reforçar. A gente estava falando aí da movimentação nas festas, enfim, do comportamento, de alguns cuidados que você deve tomar. E agora, o capitão trouxe essa situação para quem vai se ausentar, que vai deixar a casa sozinha. É importante avisar os vizinhos, porque já aconteceu muitas vezes, eu ouvi depoimentos de pessoas falando, ah, eu não sabia que fulano não estava. Eu achei que ele tinha pedido para alguém pegar alguma coisa. Então, se o vizinho tiver avisado, qualquer movimentação estranha, ele vai saber que precisa chamar socorro, né? Com certeza. Efectue a ligação 190. Se qualquer situação for detectada, algum barulho estranho, a casa do vizinho, procure sempre ligar 190, que estamos com toda uma equipe de plantão à disposição da sociedade. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre as crianças nessas festas, como cuidar, atenção, enfim, tem mais dicas preciosas para você. Mas agora... ...por levar os seus filhos, né? Crianças de 7, 8 anos, né? Atende-se a saber onde elas estão, atende-se a sempre ficar de mãos dadas para que elas não possam se perder na aglomerada de pessoas durante a passagem do bloco. E, principalmente, vai uma dica importante que nós sempre observamos no decorrento dos blocos carnavalescos nos últimos anos. Pessoas que levam para os blocos carnavalescos é crianças sem-nascidas, né? A gente não acha tão conveniente assim, até porque são crianças que dormem cedo, que têm os seus anseios, principalmente a questão da audição, né? Em blocos carnavalescos, o som é muito grande em relação aos caminhos do som. Então, assim, é mais um apelo, né? Que a gente observa e atentar também as famílias em relação a esse ponto. Muito bem. E ainda falando das crianças, mamães, papais, coloquem dentro do bolso um crachazinho, um papelzinho em algum lugar com as informações. Se a criança se perder, perder as indicações, ela deve procurar algum policial e vai ficar fácil achar, porque vai ter o telefone. Rapidinho você vai encontrar o seu príncipe ou a sua princesa. É importante isso. Ah, mas eu não vou soltar. Você sabe que no meio da multidão é muito fácil se perder. Quando a gente é adulto, a gente pescoça assim, ó. Encontra os amigos. Quando a gente é pequenininho, aquilo tudo parece uma grande confusão. Então, tentem sempre colocar aí as informações sobre as crianças. Lembrando, a gente já está próximo de encerrar o nosso programa, mas lembrando que essas são algumas das dicas básicas, mas tem muitas outras informações. Se você quiser aí alguma orientação, pode procurar com o coração, que, reforçando, está aí com todo o efetivo disponível para atender tanto a demanda de carnaval quanto as demandas triviais, né? Sim, lembrando que o comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia tem essa preocupação em melhor atender a sociedade rondoniense. O bloco carnavalesco, neste ano, foi antecedido por diversas reuniões realizadas por intermédio do comando, a fã cultural, e como também as agremiações, no sentido de efetivar de forma legal os blocos, o tocante ao bloqueio de vias, a utilização para que o caminhão de som possa transitar de forma legal. Então, todas as medidas anteriores, o planejamento foi adotado, e agora é a execução do planejamento adotado para que a sociedade rondoniense possa atuar o seu carnaval de uma maneira mais segura possível. Maravilha! Muito obrigada, capitão. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Bom trabalho, boas ações para você. Então, aqui, nós que agradecemos mais uma vez o espaço. Maravilha! Agora tem um recadinho de pague para você. Coloca no ar, meu diretor. Coloca no ar, meu diretor.